Foi dessa forma terrível que morreu o brasileiro que estava na rave em Israel, quando eles foram atacados pelo Hamas. Ele infelizmente registrou um vídeo em seus últimos momentos. Somente em Israel, pessoal, existem mais de 14 mil brasileiros. Destes, infelizmente, alguns estão desaparecidos, como era o caso de Hanani Glazer, cujo o corpo foi encontrado. Natural de Porto Alegre, ele estava na rave com a namorada e um amigo, Rafael, quando começaram os bombardeios do grupo Hamas. A festa acontecia próximo à faixa de Gaza, uma região estreita ocupada por palestinos, que é o centro de todo esse conflito. De acordo com os relatos, de quem sobreviveu o grupo já chegou atirando contra eles e até mesmo jogando granadas. Começou uma correria generalizada. Eles até conseguiram se abrigar em um bunker, pessoal. Hanani chegou a gravar um vídeo lá dentro dizendo que estava tudo bem, mas que ele estava muito preocupado com esse conflito. E foi na saída do local que, de acordo com o amigo dele, o Rafael, ele e Rafaela foram atrás de Hanani para tentar localizar ele, mas sem sucesso. Infelizmente, o corpo de Hanani Glazer foi encontrado. Ele acabou falecendo nesse conflito. Eu desejo meus sentimentos aos amigos e aos familiares, que Deus possa consolar com o coração de vocês. Hanani já vivia cerca de sete anos em Israel e tinha dupla cidadania. Já chegou até a servir o exército, mas infelizmente partiu dessa forma abrupta e completamente inesperada. Meus sentimentos a famílias e amigos.